Faz de conta, faço, que você, é... a sua vida íntima... Adoro esse negócio. Sim, minha vida íntima. Se a praia fosse sua vida íntima... A praia? A praia fosse sua vida íntima. Aham. Vale com areia e tudo? Vale! Aê! Foi claro! Se a praia... é claro. É lógico, que tá na praia vale tudo, né? Não é, porra. Brinquedos para brincar perto de onde se arma a barraca? Tem que tomar muito cuidado com isso. Nossa! Tem que tomar muito cuidado, né? Tá sempre alerta, né? Tem que avisar quais brinquedos vai colocar. Isso, a vida com antecedentes. Olha, isso aqui é uma picareta. Ó, essa é, é. Amor, tô trazendo uma picareta pra brincar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Só avisando, avisando. Pazinha, aquela conversa. Cuidado com a pazinha perto do meu balde. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Se sua praia fosse sua vida íntima, você prefere construir um castelinho de areia com calma ou prefere logo cavar para achar o tatuí? Eu gosto de cavar para achar o tatuí. Logo, né? Eu vou, porque eu sou um cara meio que não gosto, tô em fome. Oi? Você se dedica no tatuí? Eu me dedico. Fica em horas, horas. Não, é. É, é, é. E sobe, desce e vai embora. E vai, chulape, 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 chulape. E vai, vai, só... Ih, gatilhão, hein? Ei, Mariópolis. Não, mas coelho o Daniel deixa de boa, de boa. Você já procurou muito tatuí com o Daniel e não achou? Não, sempre acho. Ô, garoto. E eu vou até o final. Deixa falar, mãe. Deixa, mãe. Mãe, desliga aí agora um pouquinho só. Páscoa, se você fosse a uma praia de nudismo e pudesse escolher três pessoas que você pudesse ver nuas, só por curiosidade. Uau. Quem você levaria na sua gangue? Ai. Meu Deus. Pode ser qualquer pessoa absolutamente. Qualquer pessoa. Eu imagino, como será essa pessoa sem roupa? Assim, tenho muita vontade de ver Nicole Kidman, pelada. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ficou até ficou. Porque eu acho que ela é muito bonito. Ela fez aquele filme com o Tom Cruise e de olhos bem fechados, de olhos fechados. Ela é incrível. Não, é incrível. Ela é linda. Meu Deus do céu. Ponto para os meninos. Próxima, próxima. Marcos Pasquim. Deixa eu ver. Cid Moreira. Deixa eu ver. Pelado. Praia de nudismo. Tipo, pra vocês quatro estarem andando juntos assim. Sim, pra curtir a praia. Você e Nicole, já estamos aí imaginando. Pasquim. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Olha, eu vou balançar. Pra ele narrar a nossa caminhada. Assim, caminhamos com a bunda pelo vale da morte. Pois é. E quem mais? Um cara muito bonito que você falou assim. Puxa, deixa eu ver se ele é de verdade mesmo bonito. Um cara bonito? Porque tem uns caras que tem um corpo que não conduz muito pra um rosto. Agora, pô, acho que quem tá arrebentando um cara bonito, tá fazendo sucesso, acho que é o Cauã. Cauã. O Cauã. Cauã tem um corpo muito parecido com o meu. É. Muito, muito. Muito. Ele copiou o meu. O branco do olho é igual. Ele fez com o meu personal o mesmo treino. Tá aí. Nicole Kidman. Cid Moreira e Cauã Reimé. Caraca, parece que isso se sentiu. Que louca vai ser essa praia de nudismo. Não é? É legal. Ainda nessa longa. Mas você já foi? Desculpa, porque agora vou ter uma curiosidade que bobeira. Mas você já foi numa praia de nudismo? Não, nunca fui. De verdade? Nunca fui. Bem louco. De verdade, nunca fui. Nunca fui. Nunca fui. Uau.